Já é final de tarde e pouco a pouco as pessoas vão chegando ao pátio da Pinacoteca do Ceará. O Gabriel veio por indicação de um amigo e está adorando a conexão com o seu próprio eu. Foi mágico, sim. Realmente é uma experiência que é pessoal também, mas acredito que para qualquer pessoa que venha vai ser bem especial. Ou seja, vale muito a pena. Vale muito a pena. O espaço é um espaço incrível. Eu acho que ajuda na prática da meditação. E quem nunca veio ou quem já conhece meditação ou é praticante de yoga, eu acho que é o lugar ideal para você vir. A partir das instruções, cada um vai entrando em meditação, com uma música ambiente que já acalma naturalmente. Os movimentos são todos guiados. A yoga utiliza técnicas que promovem a consciência corporal trabalhando corpo e mente. Lucas conheceu o método depois de um problema físico e há dois meses busca esse equilíbrio. Tenho uma lesão na coluna há mais ou menos dois anos, certo? Então, desde então, desde que eu tive esse diagnóstico, eu fui buscar maneiras de tratar não só a saúde física, como mental também. A gente tem uma rotina tão corrida, sabe? Trabalho, estudo, enfim. E tem me ajudado nesse processo. Cada aula dura em torno de 30 a 40 minutos. A Sahaja Yoga é um método para obter autorrealização. E realiza espontaneamente a união do interior da nossa consciência com o nosso ser interior, que é a dimensão divina dentro de cada um de nós. Um detalhe importante é que todos esses movimentos também podem ser feitos dentro de casa. É uma técnica divina que não interfere na sua religião. É uma prática, assim, acessível a todas as idades, né? É só sentar para fazer essa meditação. Ela trabalha todo o teu sistema sutil. Trabalha o físico, o emocional, o espiritual e o mental. E vai te levar um conhecimento de conhecer a tua verdadeira essência. Então, é uma volta para dentro, para você se conhecer. A prática entrou para o calendário da Pinacoteca do Ceará sempre às quartas-feiras. Em cada aula, cerca de 20 pessoas têm comparecido. E aí a gente sentiu essa necessidade de trazer também para os funcionários, né? Com o intuito de trazer bem-estar. E isso acabou se expandindo para o público, né? E se tornou uma programação fixa da Pinacoteca do Ceará no dia de quarta-feira. Nós estamos com duas exposições em cartaz, então é possível também ver outras exposições aqui.